Boa noite Sou como a semente Que leva nova vida Ai, nessa primavera Uma nova era Chuva no sol É como a benção A vida renasce à plena luz Tudo é assim Eu volto à raiz Do tempo que inquieta a juventude Primavera já chegou A terra negra Que volta verde E nas montanhas de onde eu vivo O melhor dá pro verão Sou como a semente Que leva nova vida Ai, nessa primavera Uma nova era Uma nova era Assim como a semente Que leva nova vida Ai, nessa primavera Uma nova era E no ar E no ar Desse novo universo Hoje eu respiro a liberdade Primavera já chegou A terra negra Que volta verde Que volta verde E nas montanhas de onde eu vivo O melhor dá pro verão O melhor dá pro verão Sou como a semente Que leva nova vida Que leva nova vida Ai, nessa primavera Uma nova era Ricardo Palma A terra negra A terra negra Que volta verde E nas montanhas de onde eu vivo O melhor dá pro verão Sou como a semente Que leva nova vida Ai, nessa primavera Uma nova era Sou como a semente Que leva nova vida Ai, nessa primavera Uma nova era Que leva nova vida Boa noite, gente Muito obrigado Boa noite É um prazer estar aqui